Esse fato do CC ser o malvado, o fato do CC ser o malvado, traz muito hater, assim, pras redes de vocês? Bastante. É mesmo? Tem muito. Eu dispensei um esses dias. É, na verdade, traz pra área profissional. Dentro do Instagram, nós não temos hater pelo nosso conteúdo. A gente tem hater pela homofobia. É, por isso. Não é pelo conteúdo. Não é pelo conteúdo. Por incrível que pareça, o homem que critica a gente... E temos que ter inveja também. É, é por ser homofóbico. Eu postei uma foto de uma sobremesa maravilhosa. Aí tinha, sabe quando vem os talheres naquele saquinho todo bonitinho, tipo tecido? Tava do lado da sobremesa. Aí o cara escreveu. Não adianta postar essa sobremesa aí, que tá pra ver, que é de manteiga hidrogenada. Eu paguei, eu acho que foi 60 reais, gente, no copinho de sobremesa. Não precisa postar esse negócio aí de manteiga hidrogenada, e ainda esse negócio brega combinando nesse saquinho de talher. E nem vai me falar que é fit, porque dá pra ver nas suas fotos de sunga, que, tipo assim, tá uma desgraça a sua foto de sunga. Queria te regaçar mesmo. Queria, o que é que os caras... Aí eu já tinha dado corda pra ele, sabe? Tratava ele bem, pra não ter que excluir ele, bloquear. Ah, não foi uma coisa de uma vez? Não, já tinha uma conversa anterior. Tipo assim, por que você tá fazendo esse bico nessa foto? Essas coisas. Mas sempre foi crítica. Aí eu dava uma nele, mas não bloqueava, deixava. Aí chegou esse dia da sobremesa, eu falei, ah, chega. Eu tô vendo que isso aqui não vai evoluir. Aí eu falei pra ele assim, ó, meu querido, é o seguinte, eu paguei tantos reais nessa sobremesa, ela tá longe de ser hidrogenada. E outra, não adianta você ficar insistindo, porque eu sei que você fica olhando a cobra que tem dentro da minha sunga. Que o seu maior desejo é pegar na minha cobra, mas isso nunca vai acontecer. Então eu vou te bloquear a partir de agora. Beijo, tchau.